Olá preciosas do canal, retornamos aqui a TKids para vocês minhas preciosas na sua moda, infanto juvenil, vai ter do bebê até o 16 aqui, camisas, shortinho muito variedade, olha só, esses aqui, calça com cinto também, camisas agora olha, jardineirinha linda, jeans, tem calça color, chegou novidade aqui, as calças coloridas aí que todo mundo adora, olha isso aqui, jardineirinha, bebê, vai ter, ui meu amor, desculpa, shortinho também, bermuda, moda e foto juvenil aqui na TKids, estamos aqui ó, enviamos para todo o Brasil, preciosas, pode chamar no zap, siga o nosso Instagram, atacado, aqui na loja, e enviamos para todo o Brasil também, a partir de 10 peças já enviamos para todo o Brasil, TKids olha só as novidades de bermudinha, todos com lycra, bermuda colorida também, olha esses aqui ó, todos com lycra, olha vários modelinhos shortinhos, com faixa também, olha com bordado, olha o jeans lindo, TKids para vocês aqui meninas, olha esse modelinho aqui ó, top hein, é fabricação própria, olha esse que luxo, vários modelos lindos aí ó, aqui você vai ter o diferencial, tá, olha esse conjuntinho, que luxo também, lindo né, olha aqui só, bacana, bacana, o bermudinho, olha um, mas ele que a outra, olha gente, o box aqui, é o número 69, 71, tá, olha, Shopping Carnot, loja 69, 71, pode chamar a Alessandra nesse zap, tá, ela faz correio, envia para todo o Brasil, tão preciosas, continuando aqui a Jana agora vai falar, mostrar algumas peças, chegou esses coloridos também, lindo, esse aí, bom dia Alessandra, bom dia, bom dia, então esse aí do colorido, a gente vai ter que tamanho eles, eles vão do 1 ao 3, olha só meninas, olha o detalhe, na peça enrugadinha aqui, todos com lycra, né, é um tecido bem, bem gostosinho, bem macio, bem macio, gente, próprio para bebê, entendeu, aquele diz que vai, é um desconforte que chama, ele não vai assim machucar a criança, essa, é confortável, tem ajuste também, né, ó, ajuste aqui, ó, na cintura, vamos ter três cores, né, bacana, tá lindo, esse aqui é a novidade, a jardineira também chegou, né, tem mais duas cores desse aqui? Tem mais outra, olha que luz, a jardineira também, essa aqui, maravilhosa, a jardineira, gente, que linda, essa com faixinha, ó, esportiva, olha que linda, gente, também, todos com regulagem, o jeans aqui, todos são com lycra, olha que bacana, muito top, até o 16 aqui, ó, várias lavagens, olha esse aqui, azul escuro, com rasgadinho todo estonado, olha aí, gente, bem diferenciado, tá vendo? E todas elas vão com cinto também, tá? Todas com cinto, aqui não tem esse negócio de estar tirando cinto não, tá, meus amores? É completa, olha que linda, tem short saia, gente, eu pensei que era só shortinho, olha que lindo, essa aqui é de short saia, olha que tudo, menina, esse modelinho é short saia, para as meninas, ó, mamãe que gosta de usar assim também tem, ó, modelo lindo, olha que bacana, olha, muitas novidades para vocês, vou mostrar as bermudinhas também, continuando aqui, preciosa, olha as calças, diz com lycra, temos e com, mas é com lycra, tá, ó, não é sardio não, não, aí tem essa daqui também, linda com bordado, essa aqui é feminina, essa aqui também é feminina, olha que luxo, menina, essa aqui é feminina, olha, do jeito que vai ter a mamãe, agora a filhinha vai ter aqui na T15, meus amores, aquela rasgadinha também, ó, toda estonadinha, olha só que linda, a partir de R$28 o dia, olha aqui, ó, do jeito que tem adulto, aqui vai ter o infantil, olha que bacana, adorei esse modelinho que você mostrou aqui, ó, é que é com, olha só, menina, olha esse diferencial, nem a mamãe vai ter, vai ter tudo, olha só, menina, olha só, essa aqui é a 16, gente, o 16 deu na lei, olha aí, gente, que bacana, a flé também, minha fica assim, ó, adorei, gente, esse modelo quando eu vi ali, eu digo, nossa, que novidade, olha aí, ó, só aqui na T15, meus amores, ela é fabricante, ela arrasa, adorei, essa aí tá uma rasa, hein? Tá uma rasa, eu gostei, tanto que você peguei pra mim. É, verdade, que luxo, gente, o 16 deu na Alessandra, pra vocês verem que o 16 dela é grande, né, ó, olha só, masculina, todos vão com cinto, isso, a Clarinha também, vai até o 16. Até o 16 é sair, né, o modelinho, ó, olha só, modelo em cima, olha aí, meninas, 16, bacana. Tem a flé também? Tem a flé? Mostra a flé. Essa aqui eu também tenho a 16 dela, tá? Ah, é, porque esse 16 é bem grande, gente, ó, é um 16 pra aquelas meninas que tá com com 12, 14 anos e, e ainda pequenininha, né, meninzinho, ó, olha que luxo, ó o detalhe aqui atrás, ó, faz toda a diferença, olha que luxo. Tá diferente. Adorei. Vai ter feminina também a jeans? Olha, gente, com bordado, muitas peças lindas aqui, essa bordada toda show. Camisa, essas aí, feminina? Feminina. Olha, gente. Então vai ter os masculinos e vai ter agora a feminina também, ó. Também. Olha que novidade. As masculinas. Olha aí, ó, aqui, ó, aqui sempre chega novidade, tequitos arrasa, aí agora a feminina também. A camisinha social. Adorei. 15 reais. Olha aí, menina, barato. Tem várias estampas, tem assim, assim na cinza, na preta. Qual o tamanho? Do 2 ao 10? Do 2 ao 10. Olha aí, menina, vocês que buscam novidade em moda infantil e a gente via pra todo o Brasil, tá? Pode ligar no zap. Olha o tamanho 14 aqui, olha que luxo, menina, vários jeans aqui pra vocês conferirem. É muita novidade. Vamos agora mostrar aquelas bermudinhas top, gente. Vou passar pra vocês as bermudinhas aqui que a gente separou. Sempre novidades, bermudinha. Bacana. Essas bermudas vão com cinto também, Leia? Todas não. Só PMG aqui não. Ok. Que as de bebezinho, né? É. Isso. Olha, uma mais linda que a outra. Ó, esse aqui com bordadinho. Deixa a Jana mostrar aqui os detalhes. Bordado. Olha que luxo. É um pitoco de gente. Todo estiloso, gente. Oi, preciosa. Olha só, menina. Vamos terminando aqui. Nessas bermudinhas, a coisa mais linda, fofa. A Jana fica enlouquecida. Olha esse modelo. Todo, olha, todo diferencial. Todo estiloso, viradinhas, bermuda. Olha, também tem de cor, sarja. Olha que lindo. Todos com cinto. Uma mais linda que a outra. Olha esse aqui, gente. Todo estomado. Chiquerno. Aqui, estou bastante like. Aqui seu pimpolho vai se vestir bem. Todo na moda, olha só. Para fazer aí o look perfeito, menina. É tequid para vocês. Temos camisas, temos blusinhas. Ainda vai ter essas blusinhas, né? Vai ter só as da Lowe, né? Aham. Dois shortinhos, digo. Esse conjuntinho é de R$25,00. R$25,00 esse conjuntinho. Olha aí, menina. Ainda vai ter o conjuntinho assim, ó. R$25,00. Segue o nosso Instagram, porque está sempre atualizado. Ela posta bastante novidade lá. É tequid, moda e fanto, R$22,00. Chama a Lê aí no zap. Ela envia para todo o Brasil. E olha só a quantidade aqui, ó. Shortinho, a perder de vista, meus amores. Sainha. Sainha. Quanto sainha? Sainha tá com 15. 15 e esse shortinho. Olha, sainha assim. E esse shortinho é shortinho, né? Com a faixa. Regula aqui na cintura. Olha que bacana. De quanto? R$10,00. Olha, R$10,00. Aqui é sempre novidade. T-Kids para vocês. E Leg ainda vai ter? Não, não. Não, não. Ok. Então, vem para a T-Kids vocês. Qual o horário de funcionamento, Lê? Das 3 até as 3 da tarde. Ok. Aceita cartão aqui na loja? Aceita cartão. E no Instagram tem todos os preços com foto. Tudo bem certinho, viu, gente? Bacana. Obrigada, Lê. De nada.